Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu vou apresentar uma técnica rápida para fazer adição de frações com termos pequenos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo colocando um traço grande de fração assim. Vou logo repetir aqui para os outros casos, porque a técnica é a mesma. Eu gosto de utilizar esta técnica quando os termos das frações são números pequenos. Veja só como é que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar aqui embaixo, olha só. 3 vezes 5, quanto que é? 3 vezes 5 é 15. Eu anoto bem aqui. Agora, eu vou multiplicar assim. 2 vezes 5, você sabe que é 10. Aqui está. Estamos fazendo uma adição de frações, então, sinal de mais aqui no meio. Agora, vamos fazer aqui. 3 vezes 1, que é 3. Pronto! E agora, já está quase terminando. Basta eu repetir esse 15 aí do denominador. E 10 mais 3 é 13. Pronto! Fácil desse jeito. 2 terços mais 1 quinto é 13 quinzeavos. E você pode utilizar esta técnica. Ela é muito boa quando os termos das frações são números pequenos. Vamos lá, vamos em frente. Vamos utilizar a técnica aqui. Mais uma vez, eu começo multiplicando. Isso mesmo, multiplicando aqui embaixo. 7 vezes 4, você conhece muito bem a tabuada. Você sabe que é 28. Agora aqui, 3 vezes 4, você sabe que é 12. Aqui está. Coloco o sinalzinho aqui de mais. E em seguida, eu vou fazer 7 vezes 3, cujo resultado é 21. E 1. Pronto! Agora, a gente repete aqui embaixo o 28. E a gente faz essa adiçãozinha aqui. 12 mais 21, quanto que é? Você sabe que é 33. Se você precisar, verifique. Que tal você fazer essa adição aqui antes de mim? Isso mesmo, pause o vídeo, faça essa adição. Agora, você vai conferir com o meu resultado, ok? Vamos lá! A gente começa multiplicando aqui. 6 vezes 8, quanto que é? É 48. Aqui está. Em seguida, eu vou fazer assim. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu anoto aqui. Estou fazendo uma adição de frações. Então, eu vou fazer agora 6 vezes 7, que é 42. Aqui está pronto. Nosso resultado, quanto que vai ser? 40 mais 42 aqui em cima dá 82. E no denominador, eu tenho 48. Ah, professor, percebi que tanto o numerador como o denominador, ambos são divisíveis por 2. Então, você vai simplificar, né? Exatamente. Aqui no nosso canal, a gente gosta de simplificar. Vamos fazer isso agora, dividindo aqui em cima e embaixo por 2. A metade de 82 é 41. E a metade de 48 é 24. Então, o resultado na forma simplificada é 41, 24, agos. Professor, é obrigatório simplificar? É bom saber simplificar. E a gente gosta de simplificar para trabalhar com o resultado final envolvendo termos menores, ok? Aqui no nosso canal, a gente gosta de trabalhar com o resultado na forma simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto